A louca ia mudar seu comportamento Não mudou, só lamento Achou que eu era seu e que eu não tinha opção E de novo com esse papinho de dar um tempo Mas olha que ironia quem tá correndo atrás Não perde o tempo que eu te dei que eu não quero mais Não ache meu coração no lixo Pra jogar na mão de quem não tem nenhum compromisso Quem dá tempo é relógio, não eu Nem vem correr atrás o que você já perdeu Não ache meu coração no lixo Pra jogar na mão de quem não tem nenhum compromisso Quem dá tempo é relógio, não eu Nem vem correr atrás o que você já perdeu Queria tempo É seu Olha o menino do piseiro Mas olha que ironia quem tá correndo atrás Não perde o tempo que eu te dei que eu não quero mais Não ache meu coração no lixo Pra jogar na mão de quem não tem nenhum compromisso Quem dá tempo é relógio, não eu Nem vem correr atrás o que você já perdeu Queria tempo Quem dá tempo é relógio, não eu Nem vem correr atrás o que você já perdeu Queria tempo Toma É seu Isso é o Visboiadeiro 2021 Menino Avisa que é suceder Menino Chama na bota menino Por que? Isso é o Visboiadeiro O menino do piseiro hein Avisa aí Eu já imaginava que isso iria acontecer Você aqui de novo há quanto tempo Que prazer Em te ver Houve voados que você iria se casar Meus parabéns, talvez eu até passe por lá Mas com essa cara de choro Duvido que você ainda esteja com o outro Só tava esperando você vir falar Que se arrependeu e agora quer voltar Se terminou de novo não tô nem aí Quer me fazer de bobo pode desistir Eu não sou seu brinquedo Aquele vai e volta Que você só usa quando tá na posse Vem você de novo com esse papo aí Não quer ficar sozinho e vem até aqui Já conhece esse jogo e não caiu de volta Você já conhece o caminho da porta Então pode ir embora Chama na bota menino Ó o menino do piseiro apaixonado Eu já imaginava que isso iria acontecer Você aqui de novo há quanto tempo Que prazer Em te ver Houve voados que você iria se casar Meus parabéns, talvez eu até passe por lá Mas com essa cara de choro Duvido que você ainda esteja com o outro Só tava esperando você vir falar Que se arrependeu e agora quer voltar Se terminou de novo não tô nem aí Quer me fazer de bobo pode desistir Eu não sou seu brinquedo Aquele vai e volta Que você só usa quando tá na posse Vem você de novo com esse papo aí Não quer ficar sozinho e vem até aqui Já conhece esse jogo e não caiu de volta Você já conhece o caminho da porta Então pode ir embora Chama na pressão o menino Vem, vem do piseiro menino Isso é o Luiz Bradeiro Isso é o menino do piseiro hein Em nome de Tude Primeira Produções Meus amigos me disse Bora ficar bebo Hoje rola boate no Rio de Janeiro Bora cuidar da vida que o DJ é meu parceiro Empurraça enquanto nele a boate vira piseiro Empurraça enquanto nele a boate vira piseiro Os playboy tão no passinho Os playboy tão no passinho é capital e no sertão Só tá fizeram o DJ Tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Chama na pega Clipe do táxi Música Meus amigos me disse Bora ficar bebo Hoje rola boate no Rio de Janeiro Bora cuidar da vida que o DJ é meu parceiro Empurraça enquanto nele a boate vira piseiro Empurraça enquanto nele a boate vira piseiro Só tá fizeram o DJ Tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Só tá fizeram o DJ Você não tá entendendo não Os playboy tão no passinho é capital e no sertão Só tá fizeram o DJ Tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Só tá fizeram o DJ Você não tá entendendo não Os playboy tão no passinho é capital e no sertão Chama na pega Vai Enceba o pisreiro menino Chama na pressão Calorito 180 O que passou que agora eu caí no mato? O tal do Elvis Tira eu de perto de mim E eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual mangá com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão E dando cavalo de pau no carro E doido pra mexer com as meninas Mas tô caçando as filhas de um bebra Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma brigada e foice no escuro Cinco homens brigando no pego Só pra ver qual de nós é o mais duro Maratinho Eu tô igual a mangá com ovo Doido pra fazer o mal É o virado no Zé Pelo Melhor não mexer comigo Pois segue Eu não que eu também tô perdido Eu tô virado no Zé Pelo Pego o beco e vaza som Depois da meia-noite Hoje eu viro o Lourizão Eu tô virado no Zé Pelo Melhor não mexer comigo Pois segue Eu não que eu também tô perdido Eu tô virado no Zé Pelo Pego o beco e vaza som Depois da meia-noite Hoje eu viro um Lourizão Tira eu de perto de mim Que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual mangá com ovo Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão E dando cavalo de pau no carro E doido pra mexer com as meninas Mas tô caçando as filhas de um ebrado Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma brigada e foi-se no escuro Sinto homens brigando no breu Só pra ver qual de nós é o mais duro Tô virado no Zetelo, melhor não mexer comigo Persegue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zetelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite, hoje eu viro lobisome Tô virado no Zetelo, melhor não mexer comigo Olhou de cara feia, hoje eu brigo Tô virado no Zetelo, pego o beco e vaza some Depois da meia-noite, hoje eu viro lobisome Alô, Luciano Falcão Parabéns, eu tô igual a manga com o outro Dois, talvez eu vá Não segue eu não, que eu também tô perdido Poxa menino, que service boiadeiro Que seu menino quiser Oi, tudo bem? Vim aqui pra conversar, mas não viu nem render Eu só vim aqui pra falar Eu não consigo te esquecer Foi tudo que eu olho, que eu penso, que eu digo Me faz lembrar você Eu não superei O gosto do seu beijo que me faz bem Eu não superei Esse sorriso lindo que você tem Eu não superei O gosto do seu beijo que me faz bem Eu não superei Esse sorriso lindo que você tem Oi, tudo bem? Vim aqui pra conversar, mas não vou nem render Eu só vim aqui pra falar Eu não consigo te esquecer Foi tudo que eu olho, que eu penso, que eu digo Me faz lembrar você Eu não superei Esse sorriso lindo que você tem Eu não superei O gosto do seu beijo que me faz bem Eu não superei Esse sorriso lindo que você tem Eu não superei O gosto do seu beijo que me faz bem Eu não superei Esse sorriso lindo que você tem Eu não superei O gosto do seu beijo que me faz bem Esse é o visboadeiro Esse é o menino do briser Respeitando Esse é o visboadeiro, menino Pegador do interior Olha quem chegou, já rodei o mundo inteiro Eu vou me apresentar, sou o Elvis Boyadeiro Nascido e criado no interior Aqui o povo gosta de dançar porró Eu vou aproveitar que a festa tá começando E vou chamar essa menina pra dançar porró beijando Eu vou aproveitar que a festa tá começando E vou chamar essa menina pra dançar porró beijando Beijando, beijando, eu vou te mostrar a pegada do Império Beijando, beijando, eu vou te mostrar a pegada do Boyadeiro Beijando, beijando, eu vou te mostrar a pegada do Império Beijando, beijando, eu vou te mostrar a pegada do Boyadeiro Olha quem chegou, eu já rodei o mundo inteiro Eu vou me apresentar, sou o Elvis Boyabeu Nascido e criado no interior Aqui o povo gosta de dançar forró Eu vou aproveitar que a festa tá começando E vou chamar essa menina pra dançar forró beijando Eu vou aproveitar que a festa tá começando E vou chamar essa menina pra dançar forró beijando Beijando, beijando Eu vou te mostrar a pegada do interior Beijando, beijando Eu vou te mostrar a pegada do boiadeiro Beijando